Amanhã, Papai Noel dos Correios será lançada oficialmente amanhã. Soraya Barros vai trazer as informações ao vivo, essa que é uma das campanhas mais emblemáticas em termos de ação da coletividade, em termos de amor ao próximo coletivo. Soraya, muito bem-vinda, já rendeu aí o Silvano ou a Luciane, não sei. Muito bem-vinda, bora trabalhar. Vamos lá, Correios, lança amanhã normal, mesmo com a pandemia, muda alguma coisa ou não? Oi, Diogo, nós estamos então aqui em frente a um dos pontos de coleta dos presentes que poderão ser enviados às crianças este ano na campanha do Papai Noel dos Correios e nesta edição continua sendo online, assim como foi no ano passado. Neste caso, então, as pessoas que quiserem fazer o Natal de uma criança mais feliz, levar a magia dessa data comemorativa às crianças, poderá acessar o blog noel.correios.com.br Daí, neste caso, a pessoa vai acessar a adoção online, clicar na opção Adotar Agora, escolher a cartinha da criança para quem ela vai enviar este presente, preparar o presente e ir até a agência dos Correios mais próxima para poder fazer o envio. Esse envio pode ser feito até o dia 10 de dezembro. E quem são as crianças que vão receber, então, esse presente, esse MIMO? São crianças em situação de vulnerabilidade social, com idades até 10 anos, ou então crianças que estão até no quinto ano do ensino fundamental, que estudam em escolas públicas. Essas escolas são escolhidas pela rede de ensino municipal e estadual, ou então ainda crianças de qualquer idade que tenham algum tipo de deficiência. Então, este é o público que vai receber esses presentes. As cartinhas são manuscritas, são feitas à mão por essas crianças, depois são fotografadas, digitalizadas e cadastradas dentro, então, do blog, para que as pessoas possam ter acesso e escolher para quem elas vão enviar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto